Música 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 Por que canção que eu faço é de sua cara, de uma rica, de uma rica. Por que canção que eu faço é de sua cara, de uma rica, de uma rica, de uma rica. Por que canção que eu faço é de sua cara, de uma rica, de uma rica. Por que canção que eu faço é de sua cara, de uma rica, de uma rica. Por que canção que eu faço é de sua cara, de uma rica, de uma rica.